Oi gente, bem-vindos. A gente tá aqui pra gravar um episódio do podcast SESC Mais Saúde. Aqui é um podcast que a gente fala de saúde de forma leve, descontraída, sobre assuntos que você nunca ouviu falar, sobre assuntos que você já ouviu falar, mas você não conhece com profundidade e a gente tá aqui pra trazer informações com conteúdo. E comigo, dividindo a minha mesa, temos Marcos Bezerra, nosso doutor Google. Bem-vindo, Marcos. Muito bom, Rafinha. E aí, gente? Segunda temporada, hein? Segunda temporada, eu estou animadíssima pra todos os episódios que as pessoas vão assistir aí. E hoje a gente tem um convidado que faz parte da vida afetiva das pessoas do Brasil, não é não? Da minha também, com certeza. Então, hoje a gente trouxe pra falar sobre saúde, sobre esporte, sobre as nossas melhores versões. Ele também faz uma palestra abordando esse tema. Giovanni Gávio, bem-vindo, Giovanni. Tudo bom, Marcos? Prazer. Olá, pessoal. Muito, muito feliz de estar aqui com vocês. Estou muito feliz. Falar sobre esporte, saúde, bem-estar. É muito gostoso, né? A gente uma vida inteira aí dentro das quadras, agora fora delas. E sempre assim, em busca das nossas melhores versões. Às vezes a gente faz esporte por profissão, né? Às vezes a gente faz esporte tipo, diversão, né? E também pra se sentir bem, né? Pra estar sempre, de uma certa forma, se movimentando, né? Porque parou, né? É complicado, né? Parou em ferruja, né? Parou em ferruja, da raiz. E é um monte de coisa. Não pode parar, né? Não pode. Não pode. E como é que você tem sua rotina? Se a gente... É, boa. Se a gente... Nós somos feitos pra ter movimento, né, Jouto? O ser humano foi feito pra se movimentar. Então, vamos nos movimentar, né? Óbvio que muita movimentação também traz desgaste, né? Traz situações, às vezes, de... Ruins pra gente. Então, acho que o equilíbrio, né? Tem algumas palavras ali, ó, lá, equilíbrio tá ali. O equilíbrio, eu acho que é uma coisa muito importante e a gente tem que ter essa... Saber. Esse cuidado, né? Esse ser sensato na hora de escolhas. Por isso que eu falo que as nossas melhores versões, elas vão surgindo. Vão. Né? Por, às vezes, que a gente provoca isso, as nossas próprias... Ah, eu quero evoluir, eu quero crescer, eu quero melhorar, eu quero conhecer coisas novas. E a gente acaba... Eu falo que tá muito na moda de falar mais de sede e crescimento, né? Mas eu gosto de dizer que isso é uma inquietude. A gente... Não é conformismo, nada disso, né? Não é... Eu acho que é essa vontade de sempre encontrar, experimentar, viver e ir crescendo. Ir crescendo. Ir melhorando e se tornando melhores versões. Isso em todos os aspectos da vida, né? É. Essa semana eu tava escutando um podcast, né? De um cara que eu gosto muito, que é o Clóvis de Barros. Sim. E ele tava falando... Ah, hoje eu vou falar sobre uma frase de Rousseau. Fala assim, eu prefiro ser um homem de paradoxos do que um homem de preconceitos. E ele vai, né, explicando aquilo e falando que assim, quando você tem um preconceito, acaba que você tá preso... Você limita, né? Você tá limitado a uma visão. E você faz as coisas todas automaticamente, porque todos os conceitos, todas as ideias já estão preconcebidas. E quando você trabalha com paradoxos, né? E você vê os dois lados de uma questão, acaba que você se inquieta. Porque você fica o tempo inteiro querendo buscar qual é realmente a verdade, qual é a melhor opção pra aquelas duas... Porque é uma situação, mas quando você vê de um lado, ah, seria melhor se acontecesse isso aí, do outro é o oposto. E qual é o melhor pra todo mundo? E todos os dois são caminhos, né? Isso. Isso. Todos os dois são... Isso é até errado, mas cada um escolhe o seu. Então, assim, esse lance da inquietude eu acho muito interessante. Porque é o seguinte, eu parei de jogar com 35, quase que obrigado, né? Porque eu tinha muita dor no joelho e, às vezes, pra jogar no alto rendimento, eu usava de anti-inflamatório, né? Eu falei, cara, mas pra vestir a camisa de seleção brasileira, pra ir disputar uma Olimpíada, talvez em algum momento valha até um sacrifício com o meu corpo físico de usar um pouco mais de anti-inflamatório. Óbvio que sempre com receita médica, com orientação médica, né? Mas você sobrecarrega teu organismo, dá pra você fazer isso cinco anos seguidos. E ali foi quase que, não, chega, já, né? Bicampeão Olimpo, campeão mundial, acho que essa versão tá ótima. Vamos encerrar aqui e começar uma outra? Então, logo em seguida, treinador. Foram 12 anos como treinador e me diverti bastante. Foi realmente uma fase da minha vida que me senti útil. Acho que também tem um pouco disso, né? Essa inquietude é em busca da gente se sentir útil. Fazer sentido, né? Fazer sentido na vida, sim. Porque depois eu chego lá dos porquês, né? Sim. Poxa vida, pra sair de casa, pra deixar de conviver com os meus filhos, com a minha esposa, com minhas irmãs, meu pai e minha mãe, infelizmente, não estão mais aqui. Tem que ter um motivo, tem que ter um porquê. Então, acho que a gente tá sempre em busca desses porquês. Também nos alimentam, também nos fazem serem quietos e buscando novas versões. Há uns... É... No comecinho da pandemia, eu recebi uma ligação da Regina. A Regina Pinho, nossa diretora, nossa superintendente, né? Superintendente, né? Diretora regional. Diretora regional. E ela falou assim, Giovanna, tem uma notícia boa e uma notícia ruim. Puxa vida, o que foi, Regina? Fala ruim primeiro, então. Vamos ficar depois com a boa. Ela disse, o time de vôlei acabou. Tinha um time masculino e um time feminino no Sesc. O time masculino acabou. A gente vai continuar só com o feminino. Falei, é... Poxa, a gente tá no meio de uma pandemia. Até no momento fazia sentido uma movimentação parecida com essa, mas sempre é uma notícia... Sim. Que ele nunca gostaria de ter ouvido. Verdade é essa. Mas não tem como a gente fugir. E aí ela falou... E eu falei, agora vem a treina. Mas é a boa, né, pô? A boa é que você continua. E aí ela me fez uma pergunta. Eu falei, mas quantas pessoas você treinava quando você era treinador? Eu falei, é diretamente 16 pessoas. Que são 16 jogadores. Ela falou, que tal você treinar 16 mil, 16 milhões de pessoas? E ali ela me deu um insight, né? Que mudou bastante a minha forma de pensar. Me trouxe mais inquietude. Porque eu caí na réu de ser verdade. Eu acho que é possível. E através do SESC, né, isso se torna ainda mais possível. Porque a gente sabe que a gente tá numa casa que a grande missão é essa, é transformar a vida das pessoas. Isso. É isso. Aqui a gente tá num ambiente de saúde, num congresso de odontologia, a gente sabe que o SESC tem um programa importantíssimo de saúde bucal. Então, essa fala da Regina falou, não, eu vou... É possível transformar a vida dos 16 dias. Eu vou começar agora uma fase de me colocar como ferramenta pra ajudar a transformar a vida das pessoas através do esporte, através das minhas histórias, das minhas vivências, da minha motivação, né? Então, tenho feito isso incansavelmente aí nos últimos três anos, vamos dizer assim, depois que passou a pandemia. E aí, de forma, assim, sempre muito genuína, porque eu não posso sair do esporte. É a minha bandeira, né? É a minha vida, eu... Você é um exemplo pra muitas pessoas. Então, assim, time de vôlei, as colinhas de vôlei dentro das unidades do SESC, palestras, treinamento corporativo. Então, assim, eu fico muito contente de que tudo isso esteja realmente se tornando realidade. Tudo isso aconteceu numa fase da sua vida que você já estava mais maduro, você já tinha passado por outras transformações. Você começou a jogar com quantos anos de idade? Eu comecei com 13 anos. 13 anos de idade. É. Bom, e aí, como foi parar de jogar na sua cabeça? Como é que isso... Você já falou sobre a sua questão física e tudo, mas, primeiro que, assim, aceitar uma alimentação física já não é fácil pra ninguém, né? A gente acha ruim, normalmente, quem não é atleta. Imagine uma pessoa que é atleta, que tem duas medalhas de ouro nas Olimpíadas. Como é que foi você lidar primeiro com essa aceitação da limitação e, depois, parar e pensar o que eu vou fazer da vida? Porque, quando você começou com 12 anos de idade e começou a fazer vôlei, você pensou, claro, talvez não tivesse noção de onde você poderia chegar. Mas você tinha um sonho, você tinha um sonho de ter uma medalha de ouro nas Olimpíadas. Ponto, esse era um sonho. Você nunca pensou em depois disso? A gente não se prepara pra isso. Como é que foi na sua cabeça? É, o momento da decisão, eu não vou parar, é um dos mais desafiadores, né, pros atletas. Você parar pra pensar que, com 35 anos, você não vai mais poder fazer o que você ama, porque, além do sonho, se torna paixão. É, que a paixão faz a gente, poxa, treinar todos os dias, ficar longe de quem a gente ama, essa coisa toda, porque a gente é apaixonado por aquilo que a gente fazia. A sensação que eu tinha naquele momento era também assim, poxa, Giovanni, mas você parar pra pensar e fizer um retrospecto da tua carreira. Você foi pra quatro Olimpíadas, ganhou duas medalhas de ouro, campeão mundial, foi eleito o melhor jogador de vôlei do mundo. Você não tá satisfeito, não? Então tinha, assim, uma sensação... É, eu... Eu me sinto realizado naquilo que eu fiz. Pô, Giovanni. E aí, parar foi menos desafiador. E pra saúde mental? Porque, assim, o parar, a gente tava falando de parar atividade física, que você até falou no início do podcast, né, que você falou, a gente não pode parar, a gente tem que se manter em movimento. Isso. Mas e a saúde mental no parar? Como você falou, era paixão a sua importância? O que que você trouxe de substituição? O que que você trouxe pra vida? Boa pergunta, assim. Por quê? Também eu acho que tem um ponto a favor da minha, dessa transição. Porque quando eu parei, dois dias depois, o reitor da universidade da qual eu jogava, lá em Santa Catarina, me fez um outro desafio. Ele falou, Giovanni, você parou de jogar. Você não quer ser o gestor do time de vôlei? Na época era o Renan, o Renan tinha saído. Eu falei, eu quero. E aí, dois dias depois, eu já tinha um desafio gigantesco pela frente, porque eu não tinha feito ainda capacitação pra isso. Nunca tinha nem pensado, né? Eu tinha a teoria. Eu tinha a prática, não tinha teoria. Eu sabia do dia a dia, sabia tudo que acontecia, sabia qual era o ambiente. Mas, poxa, eu não tinha capacidade de planejar uma temporada inteira, questões financeiras, administrativas e tudo mais. Então, assim, isso, mentalmente parando pra pensar, é um desafio fantástico. Porque é como se você sai de um... Vira uma chave, né? Cara, não dá tempo de chorar, não. É bom, vambora. E vão abrir outro desafio ao longo do tempo aí. E isso foi, talvez, um ponto importante pra que não tivesse, nem pensasse em nada. Nem deu tempo, né? Ao mesmo tempo, assim, eu... Os meus filhos estavam jovens ainda, né? Eu comecei a viver um pouco mais com eles. É... Presente em casa. O Felipe tinha um pouquinho, tinha dois aninhos de vida. A Júlia e o Jean já estavam com oito e com seis. Mas o Felipe estava com dois. Então, ficar um pouquinho mais de tempo em casa também foi bacana. Mas aí, de novo, eu sou inquieto. Ah, não, mas acho que agora eu quero ser treinador. E aí, vão ser treinador. Aí começa aquela correria toda. Aí sai... Eu, na época, morava em Florianópolis. Vou morar em Joinville. De Joinville vou pra São Paulo. E assim a vida começa numa correria danada de novo. Ah, não, agora vamos pensar em ser campeão brasileiro como técnico. E aí vai... E essa coisa toda, né? Então, foi... Foram anos intensos. E uma das coisas que mudou muito foi essa questão do esporte como saúde, como bem-estar, como atividade física. Porque eu fiquei muito tempo sem a vontade de ir pra uma academia. E eu ia te perguntar isso. Como é que foi essa situação? Ah, não aguento mais entrar na academia, malhar, essa coisa toda. Aí fui buscando alternativas. Andava de bicicleta com os meninos, né? Brincava, mas efetivamente, assim, um esporte não... Acabei não desenvolvendo nessa fase. Depois, já mais próximo agora, eu descobri o golfe. Que é um esporte que não tem muita intensidade. Porque a pulsação não sobe. Sim. Mas... Concentração. É, mentalmente, é muito bacana. Isso. Você tá num ambiente ao ar livre, né? Você... A luta ali é contra você e o campo. Então, você tira um componente daquele embate. Tudo bem. Você vai sempre ganhar de alguém, mas tem ganho de você e do campo. Isso. Ganhar de cima. Isso é bom. É. No golfe tem também essa questão da sua melhor versão. Você tá sempre em busca de um swing melhor, de um resultado melhor seu. Né? E aí, assim, nessa questão da melhor versão, é... Quando você é atleta, né? Profissional, atleta de alto rendimento, você tem sempre uma meta ali. Como a gente tá aí na vida. Você tem sempre alguma coisa. Então, você começou, você queria ser o melhor do estado. E aí vai, e aí o melhor do Brasil e tal. Aí, quando chega em 92, Barcelona, né? Eu era um adolescente. Não era criança. Eu já tava lá nos 16, 17 anos. Tava lá em Manaus assistindo a final contra a Holanda. Foi? E aí, o Marcelo Negrão vai lá. Faz o ace. Faz o ace. Ganha. E o Brasil ganhava a medalha de ouro. O vôlei ganhava. Foi a primeira medalha do esporte brasileiro coletivo. Isso. Né? E era uma época que, assim, as pessoas talvez hoje, elas não tenham noção disso. Porque hoje o Brasil vai pra uma Olimpíada, ganha 7, 8 medalhas de ouro. Mas a gente veio de 84, ganhou uma medalha. É. Né? 88 ganhou no atletismo. 88 ganhou no judô. E em 92, por acaso, ganhou duas. Né? Uma com vocês. Outra com o vôlei novamente. É. E aí você ganhou uma medalha de ouro. Você tinha quantos anos? Na Olimpíada, 21. E aí, cara? Porque você já alcançou o máximo. E aí, qual é o próximo desafio que você tem? Porque hoje a gente vê muito essa questão, né? Até na saúde mental mesmo. As pessoas que atingem um nível muito alto. E às vezes você vê que são pessoas financeiramente muito bem sucedidas. Que elas atingiram tudo. E elas entram em colapso. Porque talvez falte, né? Como é que isso funcionou na tua cabeça aos 21 anos de idade? Foi um momento extremamente desafiador. Óbvio que foi bom, né? Porque trouxe uma transformação gigantesca em nossas vidas. Em todos os sentidos, né? Comecei a ganhar dinheiro. Ficamos famosos. Resultado profissional fantástico. Fomos jogar na Itália, que era o melhor campeonato de vôlei do mundo. Ou seja, vivendo um... Assim, quase que sonho, sabe? Mas também trouxe situações desafiadoras. Como é que você lida com a fama? Como é que você lida com o dinheiro? Com tudo isso? Eu sou virginiano com ascendente virgem. Então, naquela época, eu me cobrava muito. Eu sofria muito. E essa busca pela perfeição, ela acabou se tornando quase uma doença. As pessoas não gostavam de mim muito, porque eu era muito certinho. Muito chato. Era pra fazer 12, eu fazia 18 repetições. Eu não bebia, eu não fumava, eu não saía com os caras à noite, porque eu me casei muito cedo. Então, os caras diziam, o Giovanni é T, cara. O Giovanni é um chato. E eu também comecei a falar, cara, o Giovanni é chato. Você começou a acreditar nisso, né? E aí, entrei numa de... Cara, eu tenho a sensação de que quase eu entrei em depressão. Não foi diagnosticado, porque naquela época não tinha as facilidades que a gente tem hoje de você levantar a mão e pedir ajuda. Eu ia te perguntar isso, você pediu ajuda, não? É, não tinha isso. Primeiro que você dava um atestado de fraco, um atestado de um monte de coisa. E o atleta profissional tem uma dificuldade, né, cara? Eu trabalhei nas Olimpíadas aqui no Rio de Janeiro. E assim, eu sempre adorei esporte. Eu sempre fui muito ruim em tudo. Muito. Eu treinei vôlei dois anos na minha vida. Eu nunca consegui dar uma cortada na minha vida. Eu não tenho coordenação motora pra isso. Mas sempre adorei esporte. E quando eu participei das Olimpíadas aqui no Rio de Janeiro como médico, foi assim, um negócio maravilhoso. Mas a cabeça do atleta profissional é muito maluca. Então, assim, às vezes você via que ele tava lesionado. A equipe tava toda lá preparada pra recebê-lo. E eles fugiam porque, não sei, eles não queriam mostrar pra eles nem pros adversários que eles estavam com a vulnerabilidade, né? E Giovanni, o que vocês faziam pegando o que o Marcos falou? Campeonato. Vai começar. Como é que era você pra se preparar sobre a saúde mental de uma equipe que precisava ganhar, que queria ganhar? Enfim, vocês eram uma equipe unida? Vocês tinham algum ritual sobre saúde pra vocês? Vocês focavam em alguma coisa nisso ou não? É, assim, só terminando o assunto lá da depressão, eu fugi, né? Fui pro bolo de praia, fiz uma fuga e fui me... Fiz uma disrupção, vamos dizer assim, né? Completamente fora. Pintei cabelo de louro, botei tatuagem no braço. Foi uma loucura, foi uma doideira. Mas no final voltei ao equilíbrio, tá? O que você buscou no equilíbrio? Tem várias perguntinhas aqui na minha cabeça. Ah, eu comecei a entender que nem é o céu nem é o inferno, né? Vamos botar a linha do meio que você, de novo, o equilíbrio é melhor, né? Sim. Mas essa questão do atleta, da alta performance que a gente vive, realmente o machucar é algo que a gente nem gosta de falar. Porque a gente tem a sensação de que atrai, né? Então você esconde. Isso é um perigo, porque às vezes você sente uma dorzinha e não fala. Pô, o cara vai me tirar, tô de titular. Se eu falar que eu tô com dor, o cara vai botar outro no meu lugar. E aí a dor aumenta e a tua performance afunda. Então tem essas questões, por exemplo... E algo que era muito pequeno, que você poderia tratar com gelo uma semana e vira uma lesão. É, vira uma lesão grave. Além do físico, que vira uma lesão, eu acho que a mente também fica pensando nisso, né? Caramba, não posso, não posso, não posso. É uma pressão mental nisso. Gente, olha só. Essa questão de alto rendimento, ela é dura de se tratar. Da gente aqui... Se a gente for falar a verdade nua e crua, nós somos sobreviventes. Sobreviveram os mais fortes. A evolução da espécie, cara, sobrevive o mais forte. Então, ao longo dessa caminhada como jogador, eu vi muitos amigos meus ficando pelo caminho. E eram muito melhores do que eu, tecnicamente, por exemplo. Muito mais talentosos do que eu. Mas às vezes não aguentavam a pressão física. E aí quebravam, machucavam, dava lesão de estresse, de... Essa coisa toda. Ou mental de não aguentar a pressão de ficar longe de casa. Ou a pressão do treinamento. Ou a pressão de você... Porque ganhar ou ganhar, né? Ganhar ou ganhar, é. Então, isso é uma verdade. Então, se você parar pra pensar, pega a geração de 92, cara, sobreviveram os mais fortes. Marcelo Negrão é um touro. Carlão é um touro. O Tandy, que é o mais tranquilo da história na parte física, cara, tem um talento assustador. Então, ele sobrava, porque ele não precisava fazer tanto esforço físico pra jogar. Jogava na manha. Né? Você vê um Maurício com uma habilidade danada que também não precisava fazer um esforço físico gigantesco. Agora, os... Os grandão era tudo grosso. A gente sobrevivia na força. O próprio treinamento nosso naquela época ainda era... Quer dizer, a gente fazia corrida. Hoje não faz mais nenhum metro de corrida. Tudo hoje é feito em cima da força, da musculação, da proteção da musculatura, né? Pra você estar sempre forte com as articulações protegidas, né? A gente toma muito cuidado hoje com encurtamentos, com alguma coisa que possa trazer ao longo do tempo, da repetição, algum tipo de lesão. E aí a gente faz uma análise detalhada de cada indivíduo, né? E você sabe, não, tem uma encurtação aqui que vai te... Lá na frente vai te dar um problema no joelho. E a gente já trata ela lá atrás. Então, cresceu muito isso. A tecnologia hoje tá... A gente chega, por exemplo, lá, o nosso fisioterapeuta, coloca um termômetro na coxa do cara. Você sabe que tá com uma temperatura um pouco mais elevada que tá numa situação, cara, esse cara tá treinando demais. Para, segura, né? Faz alguma coisa diferente. Gente... Que interessante. Tem um monte de coisas. A gente treina com... A gente treina hoje com aqueles... Com aqueles... Frequencímetros. Frequencímetros. E ali a gente consegue ver a altura do salto. Então, a gente faz... A gente cruza essas informações todas. A gente sabe... No final da semana, por exemplo, se o cara tá numa curva descendente muito grande, né? A carga de treinamento durante a semana foi muito alta. E aí a gente vai dosando também. Porque não tem receita de bolo no treinamento, entendeu? É, acho que é isso de um equilíbrio. E a gente tinha uma dualidade, né? Exato. Um acompanhamento... Responde muito fora, né? É de uma forma diferente. Mas como a gente tava sempre no limite, porque durante muito... Uma boa parte da nossa vida não tinha isso, cara. Quando para? Para quando quebrar. Sentiu dor? Aí para, bó. Aí o nosso limiar de dor vai sempre aumentando. Sim. As pessoas, às vezes, falam assim... Giovanni, você não cansa, não, eu? Porque, cara, eu viajo às vezes a semana inteira, faço, sei lá, quatro palestras, cinco palestras, vou para cá, vou para lá. Então, assim, o meu limiar de cansaço é mais alto, mas eu tenho que tomar cuidado. Porque quem falou que eu preciso viajar o tempo inteiro aqui em cima, uma hora vai explodir. A gente não teve agora o Tand? O Tand teve infarto, cara. Exatamente. Tem um mês atrás, tava infartado. O Tand, a gente olha para ele e fala, cara, ele é um atleta. Sim. Na verdade, por dentro não é mais, mas tem que tomar cuidado, né? Já somos... Antigamente a gente era idoso, agora a gente é um jovem acima de 50 anos. Isso. Tem que tomar cuidado, então tem que se preparar, tem que se cuidar. É encantada ver que hoje, vocês como os treinadores, gestores, né, de ex-atletas que sabem a dor e a alegria de estar ali, de ser ali, a preocupação que vocês têm com os jovens treinadores hoje, né? Até do alto rendimento e também dessa saúde mental que a gente fala muito, porque é importante, né, Marcos, falar sobre isso. E como vocês estão observando de forma individualizada cada um dos atletas que vocês têm, né? Na verdade, a gente não gosta, nós da velha guarda, né, que foi treinado na pancada ria. É. Esses moleques são tudo fracote, meu irmão, essa coisa toda, né? Porque a gente foi tratado assim, cala a boca, moleque, faz esse negócio aí, cara, não reclama não, bora aí, pô. Entendi. Mas muita gente ficou pelo caminho e a gente não tem esse direito, né, de quebrar as pessoas, poxa. Vamos, assim, levar o limiar de dor, o limiar de resistência dessas pessoas o mais alto possível, porque o alto rendimento é isso, né? Mas sem colocar em risco, né? Então, a gente, hoje, eu diria que nós somos muito mais sensatos, muito mais, assim, cuidadosos com a saúde física, a saúde mental dos jovens, né? E acho que também, na nossa época, é aquilo que eu falei, todo mundo teve algum tipo de vontade de parar. Sim. A gente não parava porque, cara, parou é bundão. Sim, trafo, né? Faz uma... Hoje em dia, não, para, cara. Vamos lá, um, dois, três passos para trás e cinco para frente. A visão é um pouco diferente, né? É que bom que a gente está... São novas versões. Novas versões. Novas versões de gestores, novas versões de tudo, né? Treinadores, né? De treinadores e tal. E eu acho que isso é bacana, mas eu acho que a gente não pode... Eu acho que a gente tem que evoluir. A inovação é importante, novas técnicas são sempre importantes, as ferramentas que estão aí para nos auxiliar são importantíssimas, mas a gente não pode perder a essência. E qual é a essência? A essência é o trabalho. O que que levou o Brasil a ser um dos melhores países do mundo no vôlei? Treino. Treinamento, o cuidado com o fundamento, com o toque, com a manchete. Na nossa época, lá atrás, 30 anos atrás, a gente fazia quatro horas de treino de manhã, quatro horas de treino à tarde. Hoje não cabe, nem precisa, porque o jogo naquela época durava quatro horas, hoje dura uma hora e meia, duas. Sim. Então, fisiologicamente também, isso não faz sentido, você estressar o cara durante quatro horas. O treino naquela época durava quatro horas, mas a gente nem suava. Era uma intensidade lenta. O jogo era longo, hoje não. A intensidade é lá em cima e a tensão total, entendeu? Então, essas coisas fazem a diferença. Mas a gente não pode perder a essência. Então, por isso que eu gosto muito, e eu acho que um dos cuidados que a gente tem que ter são com os guardiões da nossa cultura. Esses a gente não pode perder. A cultura que deu certo. Então, por isso que eu gosto muito dos grandes professores, porque tem uma forma de pensar, talvez um pouco antiquada, mas, cara, vamos pegar a essência desse cara e entender? Temos treinadores, por exemplo, lá da década de 80, que a essa altura já estão bem velhinhos e tal, mas esses caras são importantes pra gente, porque eles têm a essência da vitória. A essência. Eu acho que é isso que é... Vocês vieram. Então, por exemplo, o Bernardinho, o Zé Roberto, são guardiões dessa essência. Hoje, eles ainda estão em atuação, mas quase quase era a hora deles se tornarem só guardiões. E formar novos treinadores com essa cultura do trabalho, da dedicação, da seriedade, né? Disciplina, né? O que mudou a nossa vida foi isso. E hoje, quando você pensa num jovem que quer começar a fazer vôlei, ser atleta, você diria pra ele começar por onde? Primeiro com a paixão. Acho que a paixão nos move. E aí, as conquistas diárias vão te alimentando de motivação pra você seguir o caminho. No vôlei ou na vida, qualquer situação tem os seus desafios, né? Você acha que dá pra desenvolver o talento? O talento, acho que uns tem mais do que outros, mas eu tenho a sensação de que a vida acaba premiando mais aqueles obstinados, sabe? Aqueles que realmente querem mais do que só os talentosos. Quando a gente pega um talentoso que quer muito, meu Deus do céu, esse aí vai ganhar tudo. Aí vira um Giovanni. Mas aí, né, eu... Os meus talentos talvez eram muito mais físicos do que de habilidade, né? Mas o fato de sair muito do chão, de ter um envergador de 2,15 metros, óbvio que me ajudou no começo. Mas como um bom virginiano também, né? De querer fazer tudo ali, ó. Essa questão de... Tentinho. De resiliência, né? De não desistir, de enfrentar os desafios como forma de crescimento, né? Que todo mundo enfrenta, gente. Todo mundo enfrenta. E aí você me tira uma dúvida que eu sempre tive. Agora eu vou poder... O que que vocês pensam quando vocês estão batendo? Você vai dar um saque. Tá batendo aquela bola e cada um tem a sua... Tem a sua... Mandiga. A sua mandiga, exatamente. Batendo, bate a bola três vezes, aí faz uma coisa e dá do... O que que vocês pensam naquela hora? É, isso é um ponto legal. Tem gente que pensa, eu não posso errar. É, e aí acaba mandando uma mensagem de erro pro cérebro e talvez ali seja um fator limitante. Eu gosto de... Eu gostava de pensar e acabou criando isso meio que instintivamente. Depois lendo, percebi que talvez esse seja o melhor caminho. Pensar na execução. É, aqui a gente tá falando pra dentista, pra pessoal da saúde. Não vou pensar se o cara vai viver ou não vai morrer. Eu vou pensar que eu vou fazer a melhor técnica possível que eu sei que a medicina me oferece pra salvar aquela vida. Né, então acho que isso é um negócio diferente. Que te tira o peso do ganhar ou perder, que às vezes é muito... é desnecessário. Né, e te coloca... Cara, executar. Como é que eu faço a porcaria bem feita? E aí você... Você tira do meio muitas coisas que não servem pra nada. Só serve pra te atrapalhar. Então naquela hora do saque ali, a construção era qual que é o meu melhor movimento. É, eu vou sacar nessa direção aqui. Mas aí onde que eu tô em relação à quadra? Como é que eu vou lançar a bola? E já chegou a hora, né? É muito rápido. Pois é, é muito rápido. E aí tem aquela torcida toda gritando. A gente não ouve. E tem o técnico assim que ele pega a camisa e fica falando pra você. Vamos falar baixinho também, a gente não ouve. Nem o técnico, nem o Bernardinho. Não, o Bernardinho é impossível. É, não, mas ele... Naquela hora ali não, a gente chegou aqui na hora do tempo, né? A concentração é tão grande que você não ouve ninguém. É o seu mundo mesmo. A gente entra num estado de flow que o barulho se torna um negócio único. O nosso campo visual diminui, passa a ser só a bola, o companheiro, o adversário. E é um negócio muito doido, é muito bacana. E vocês conseguem perceber quem tá mais frágil no outro time? Por exemplo, na hora de sacar. Deixa eu sacar nessa direção, porque eu tô vendo que tá... Vocês conseguem perceber isso ou só o treinador? Na hora do sotaque, é um dos poucos momentos onde talvez dê pra você perceber alguma coisa. Aí o treinador, algumas vezes, canta de lá. Ó, saca no treinador, saca na diagonal. Porque também a gente tem estudo sobre isso, né? As estatísticas que falam pra gente, ó, se sacar naquela direção ali nessa rede é muito melhor. Então vamos sacar lá. Né? Às vezes o técnico te dá essa orientação. Então ele te tira o direito de escolha e fala, João, você vai sacar ali. Beleza. Taticamente é o melhor que a gente pode fazer. Aí depois vai da habilidade do cara conseguir colocar a bola lá com uma pressão boa pra também surtir efeito. Porque se não, só passar a bola lá sem nada, não adianta. Não adianta. Então, isso e as coisas são muito legais. Porque isso faz a diferença. Aí na hora que a bola tá no ar, esquece, a gente não ouve ninguém. E aí vem só a detalhinha. O Bernardo diz assim, bate pra diagonal, não dá nem pra entender. Primeiro que são milésimos de segundo, né? Que você tem que tomar uma decisão. Então, onde que tá a importância do treinador? E aí a gente bate palma pra ele. Porque antes ele preparou a gente. No treino, ele deu a oportunidade da gente ter todas essas opções. Né? Vou bater na diagonal, longa, pequena. Vou bater no corredor, vou fazer uma largada. Vou fazer... Então ele me dá um leque de soluções pros meus primeiros. Sim. E ali na hora, você que tem que tomar a decisão. É, eu costumava falar isso muito no... No CTI, né? As pessoas sempre perguntavam, não, mas e aí? Você vai, por exemplo, entubar uma pessoa e você não tem medo? Falei, cara... É técnica. Eu tenho na minha cabeça. Você tem a certeza que você vai conseguir fazer isso? Falei, não, não existe certeza de nada. Né? Mas você tem uma técnica pra fazer aquilo. Passo a passo. Mas se aquela técnica falhar, eu estudei pra ter uma opção B. E a opção C e a opção D. E é isso que me traz a segurança. Então eu acho que pra tudo que a gente faz na vida. Exato. Então é aquela história de que, assim, a segurança e a postura, você adquire quando você se sente preparado. E você só se sente preparado quando você estuda e pratica, não é isso? É, por isso que a capacitação é importantíssima. O preparo é muito importante. Não tem fórmula mágica, né? Não tem. Quanto mais preparado, mais a sensação de que você acalma. O nervoso todo mundo vai ter, né? Todo mundo tem um friozinho na barriga. Eu vou fazer uma palestra daqui a pouco, vou entrar, vai ter um monte de gente. Eu vou estar um pouquinho com dor de barriga, eu sou cagão. Não, não sou. Eu sou emocionalmente comprometido com aquilo que eu tô fazendo. Sim. Eu sou vulnerável. E aí depois, o fato de eu ter feito esse ano já 40 palestras me dão uma segurança de representar no palco, de mandar mensagem do jeito que eu acho que é a melhor forma. Eu acho que é isso. Então, assim, o grande desafio, talvez, para as pessoas é... A nossa missão, né? Como pessoas que já experimentaram um pouco mais, é isso. Vivenciem, façam, experimentem, tenham vontade de decidir. Eu vejo pelos meus filhos, assim, eles sofrem quando tem que decidir alguma coisa. Nada, cara, decisão é ótima. Esse friozinho na barriga é espetacular. Vai, faz, né? Faz, e aí essas emoções que vão forjando a gente. Quando eu fui para a Itália, uma das coisas mais importantes que eu vivi lá foi isso. Aqui eu não tacava a bola importante, porque as pessoas, às vezes, não confiavam em mim, não achavam que eu estava preparado. Lá, se vira, meu irmão, você aqui é o estrangeiro, você ganha em dólar. A bola do... Naquela época eu terminava em 15, né? A bola do 15 é do Giovanni, dá para ele. Não, ele tem 20 anos, dá para ele. E isso foi uma coisa que eu saí de lá melhor do que eu entrei nesse aspecto. Isso é muito interessante. Eu já fiz uma pergunta, como eu falei no início, para mim, o Marcos é o Dr. Google, né? Porque a gente fala, ele... Aí eu falei assim, Marcos, como que você consegue ter essa habilidade? Ele falou, treino, 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 treino. A habilidade de saber falar um pouco de vários assuntos, a habilidade, como você falou, a repetição, o lado virginiano de fazer aquilo várias vezes, tem que fazer 15, vai fazer 20, para você pegar a sua melhor versão e ser o melhor jogador e melhor pessoa possível. E, Giovanni, aí vou entrar na tua vida mesmo. Como que é a sua rotina hoje para uma vida saudável? Você tem alguma rotina? Você faz alguma oração? Você faz alguma atividade? Você tem algum mindfulness, algum momento desse? Como é que é a sua rotina saudável? Você faz o golfe que você falou? Tem alguma outra atividade que você faça? Eu, de novo, assim, eu comecei a ter muita preguiça de ir para as academias. E olha que eu tenho no prédio, né? Normalmente a gente tem, mas a gente não usa. Então, eu tenho uma rotina de 20 minutos todos os dias, ou quase todos os dias, em casa. Aí, eu peguei um colchonete, dois, três pesos ali de 5, de 10 quilos, eu faço essa rotina e eu... Porque eu li um livro que eu achei interessante em alguns pontos, chama O Clube das 5 da Manhã. E ali são dicas que o cara dá, dessas primeiras horas do dia, que eu achei legais. Então, tem a questão do cortisol que a gente... É o hormônio do estresse. Que ele, de manhã cedo, quando você sua, faz uma atividade, a tendência do nosso corpo é eliminar mais rápido ele. Eu falei, faz sentido. Então, vamos começar a adotar isso. Porque, assim, depois de 50, a gente com o braço começa a diminuir, né? A perna começa... 70 centímetros de coxa já começa a virar 45. E o abdômen começa a aumentar. O pânceps começa a aumentar. E a minha mulher fica brava. Você vive da imagem, você não pode ser gordo, você não pode ser isso. Eu falei, caraca, meu, tanta pressão na minha vida, ainda tem essa. Ainda tem essa. Então, tem o... E aquilo é a história, assim, se a gente... Quando a gente já faz logo de manhã cedo, se deixar pra tarde, às vezes você não vai conseguir fazer. Então, vamos fazer ali. Eu tenho viajado muito, né? Pra fazer os treinamentos, as palestras. Então, o cuidado pra não chutar o balde e sair comendo... Porque é muito mais fácil no aeroporto você comer hambúrguer do que você comer salada. E é muito mais barato também. Uma salada custa R$70 no aeroporto. O hambúrguer custa R$40. Tudo bem, não vamos levar pro lado financeiro, mas... Mas é importante também, né? Tem que ser o contrário, né? Comida saudável deveria ser quase de graça, vamos dizer assim, né? Sim. Mas não é, infelizmente. Então, assim, eu fico constantemente me testando e me fortalecendo nesse sentido. Eu falei, olha, come uma saladinha, cara. Aí comecei a tirar o pão, né? Comecei a trocar pão. Tem que tomar cuidado pra não tomar muito café, porque eu gosto de café. Aí, nessa história toda. O golfe entra nessa história aí. Durante a semana, eu não tô conseguindo mais jogar. Joga nos finais de semana, que é uma forma também de baixar a rotação e tal. Desacelera. Tem a questão da alma, né? Eu sou... Primeiro, tenho muita fé. Então, tenho rituais aí diários, onde eu paro um pouquinho, me conecto com o sol. Maravilhoso. É, porque o nosso astro maior desse sistema deve estar vindo alguma energia ali que a gente não consegue ver. Com certeza, é. E uma das coisas que isso... As pessoas falam, pô, Júlia, acho que você tá ficando maluca. É fé, cara. Eu não acho que você tá ficando... É fé. Porque tem certas coisas que a gente não vê, mas que elas existem e você precisa ter fé. A primeira delas é essa. O sol traz energia pra gente? Pô, se ele traz calor, ele traz energia também. Então, vem cá, meu filho. Vem. Se eu tivesse uma antena aqui. Energia quântica. O que é isso? São ondas. Se eu tiver o meu pensamento numa... Num nível... Numa frequência alta. Ou seja, pensar coisas boas. Construir coisas boas. Né? Atitudes boas. Eu vou estar numa frequência. Se eu andar com gente que só reclama. Se eu só reclamar da vida. Se eu colocar só roupa preta. Um monte de coisa. A minha frequência vai ficar lá embaixo. Cara, eu vou atrair coisa ruim. Então, isso são escolhas, tá? Mas, acima de tudo, a gente tem que acreditar. Tem que não ver. Então, tem que acreditar nisso. E, óbvio, a energia divina. Porque isso aí é de cada um. Cada um tem a sua fé. Ou tem gente que não tem também. A gente respeita. Claro. Mas... Tem algo, né? Tem algo, né? Você sabe que assim... Você pode ficar maluco. Não, né? Hoje, a Organização Mundial da Saúde, ela já dá como conceito de saúde. A gente lembra lá da escola, né? Qual o conceito de saúde? É todo o bem-estar físico, mental e social, né? Esse conceito, ele foi acrescentado hoje em dia. O conceito de saúde é o bem-estar físico, mental, social e espiritual. E não apenas a ausência de doença. Então, realmente, isso mostra. E eu via muito isso. No CTI, a gente via isso muito. Entendeu? Pessoas que estavam sedadas. E eu falava para os acompanhantes. Não, vai lá. Vai lá, faz. Eu costumava fazer a oração. Você vai lá, você faz a oração. É. Né? Não, mas ele... Hoje eu não vou nem entrar porque ele está sedado. Eu falei, não. Ele está aqui. Ele passa 24 horas aqui. 23 comigo, que não conheço, que ele não me conhece, não conviveu comigo. Faz diferença. Essa é a hora para você estar lá. É. E você fazer, você trazer a sua presença, você trazer a sua voz que ele conhece, o cheiro que ele conhece e trazer as coisas importantes. Né? Então, assim, eu vi coisas de... Inacreditável. De parentes cantando na hora da visita. De um jornalista esportivo, né? Até famoso, que estava com o pai lá e ele levava o radinho de pilha na visita aos domingos, quando tinha jogo naquele horário, para ele ficar escutando o jogo do time dele. Tem tudo isso. Então, assim, essas coisas todas realmente são muito importantes. E uma outra coisa que eu acho importantíssima, assim, que talvez seja muito individual também, é a questão do sono. É. É importante. Eu talvez seja, vamos dizer assim, privilegiado no aspecto que eu durmo bem. Uhum. E eu acho que isso fez e faz a diferença na minha vida. Mas tem gente que sofre. Tem sim. Mas precisa lutar por isso, porque a qualidade do sono faz a diferença na gente, né? Quantidade de hormônio que você curta durante o sono. Exatamente. Muitos. Muitos, né? A gente tem desde o hormônio do crescimento, né? O GH. A gente tem a agrelina, que aumenta a fome. Então, tem todas essas questões. Então, você dormir mal, inclusive, é um critério de uma chance maior de você ficar obeso, por exemplo. E como é que você, nessa tua, como é a tua higiene do sono? Celular, como é você com o celular, o horário, televisão de noite, como é que você faz? Com o passar dos anos, a gente vai acordando cedo, né? Não sei se tem um estúdio. Isso. Eu já tô no clube das seis da manhã, entendeu? Espontâneo, né? A gente é só pensar assim, não, não dá pra dormir mais meia-noite. Tem que começar a dormir dez, dez e pouco, onze horas. Mas aí o ritmo da casa talvez seja outro. E aí, como é que eu fico? Eu durmo. Você dorme? Eu dormo, eu dormo, eu dormo, porque eu preciso. Eu acordo muito cedo e, cara, eu sou de urna. Minha vida, eu já começo pronto pra fazer o que for necessário. Sete horas da manhã, se quiser, eu faço o que você quiser. Não preciso pegar no tranco. Entendi. E aí, tem que cuidar. Mas, assim, ah, não posso tomar café? Tomo café, dou do mesmo jeito. Você não tem isso... Final olímpico, lá, o mundo caindo, todo mundo doido pra poder... Dormindo e tal. Maravilhoso, gente. É, é um privilegiado mesmo. Você tira o celular, você vai com a cama, você vai pra cama com o celular, você não... Às vezes eu até vou. Às vezes eu até vou. Eu sei que é ruim, que estimula e tal, mas... É porque você não tem isso, né, na verdade. Não te atrapalha. Não te atrapalha, não afeta. Eu faço agora, eu vou dormir. Dá dois minutos, eu tô dormindo. E teve alguma mudança que você notou com a idade de coisas que você fazia antes e que eram tranquilos pra você? Você falou, por exemplo, que você tirou o pão. Então, por exemplo, eu também tenho diminuído muito massa porque hoje eu vejo que chegando aos 50, afeta no meu sono. Mano, eu também sou muito bom de dormir, tranquilo e tal, mas eu comecei a notar que tinha alguns alimentos que estavam me atrapalhando, estavam atrapalhando o meu sono. Não a iniciar o meu sono, mas durante o sono eu ficava com o sono meio inquieto. Então, teve alguma coisa que mudou em você? Eu sou parecido com você também, assim. Eu vou me organizando pra entender o que me faz bem ou não, mas só aquele cara que poderia até fazer, que eu acho que é legal. Hoje eu tenho muito exame, né? Você faz, você é intolerante a um monte de coisa e aquilo pode te ajudar de forma rápida. Mas eu comecei a perceber isso também, que algum tipo de alimento me dava sono à tarde, me dava sonolência. E aí, principalmente, a massa, né? O pão, eu tive essa sensação. Aí, fui fazendo essa escolha. Não que quando tem um pãozinho francês quentinho também, eu não deixo de comer, não, entendeu? Porque aquilo ali é um pão de prazer, né? Exatamente, que é saúde mental também, né? Você libera serotonina e tudo. E aí, eu sou mais seletivo e tal. Essa questão do autoconhecimento. É, assim, eu não sou de beber muito, então eu bebo socialmente. É, não tem muitas... O álcool não é um problema pra você. É, o doce também, você fala assim, eu preciso de doce. Não, o problema meu é arroz e feijão. É, não fica sem. Não, arroz e feijão, é carne, entendeu? É comida. Comida. Ali que eu me perco. Também. E como é que você vê, por exemplo? Porque o que a gente vê muitas vezes são os atletas de alto rendimento, muitos. A gente tem vários exemplos que, assim, para, explode. Cara, isso fica muito. Não sabe, engordam muito. A fome é a mesma, né? A fome é a mesma, as ansiedades aumentam. A gente conta na comida, a desculpa na bebida. Começa a ter tempo e poder, né? Antes você não podia... Não pode beber quando você está competindo. Tem gente que bebe, mas o certo não seria beber. E aí, quando você para, você pode, né? Então, é... Isso aí é complicado. Tem que... É um esforço, tá? É, imagino. É uma disciplina, né? Você está acostumado a comer uma quantidade ali, porque você gasta uma energia absurda. Principalmente você, por exemplo. No seu tempo, você falava que você treinava oito horas por dia. Você podia fazer o que você quiser. Treino de vôlei. Fora academia. Acho que ainda tinha mais esse tempo de academia e tudo. Quer ver um negócio legal? E ele tem a esposa dele lá falando de vôlei. É, e eu treino. Tem um negócio legal, por exemplo, que são coisas que a gente vai se tocando e vai fazendo. Não dá para botar a travessa na mesa. Não, ela vai inteira. Se botar a travessa na mesa, você vai. Quando você olha a comida e tal, aí você repete. Aí, quando você deixa a comida lá na cozinha, você vai lá, faz o prato. Traz o prato bonitinho e tal. Faz, irmão, a comida é essa aí. Agora chega, só isso aí. Aí não dá aquela vontade de repetir, entendeu? E na sua casa você faz isso? É, tem que fazer. No jantar tem que fazer. Já sei que é ela. Ah, eu tenho algumas técnicas que a gente faz, por exemplo, nos restaurantes. Você quer ver o que eu vi esses dias também? Você nunca pode fazer um prato que você não consiga ver o fundo. Ah, interessante. Porque, pô, a gente bota um montão de arroz, um montão de feijão, você não vê o fundo. Então, vamos pegar um pratão grandão. Obrigada a botar porções. Porque aí você enxerga um pedacinho do prato no fundo. E as porções são desmedidas também. Então, a coisa é diminuir o prato também, né? Pra vocês. Ô, Giovanni. Às vezes a gente come com os olhos, né? Nossa, muitas vezes. Muitas vezes. Muitas vezes. Eu tenho uma curiosidade. Na sua vida, assim, você... Lá atrás, você teve que abrir mão de alguma coisa. Muitas. E tem alguma coisa que você se arrepende? De falar, não vivi isso. Ah, não. Não me arrependo porque a contrapartida depois foi espetacular, né? Se for para a peça... Valeu a pena. Poxa, que isso, né? Alguém que tenha tido a oportunidade de ir a quatro Olimpíadas, de subir no pódio em duas. Isso não tem... Não tem arrependimento nenhum, não. Então, olha só. A nossa mente, às vezes, a gente tem que se enganar também. Se você... Se eu for aqui agora ser muito sincero com você, quando eu olho para trás e vejo meus filhos, a Júlia já com 27 anos, o Jean com 25, quase 26, acho que fez 26 agora, eu falo, caraca, quanto tempo eu vivi com eles realmente? Não foram tantos. Não foram tantos. Aí eu entro meio em deprê, entendeu? Entendi. Aí isso, quando você pensa, você fala, caramba, né? Mas quando você pensa na parte boa... É, aí... Na verdade, aí eu fico... Como que eu me consolo, tá? Doutor deve ter feito a mesma coisa. É. Você deve ter feito a mesma coisa. Exatamente, os profissionais... Estava pensando nisso, eu como médico também. Todo mundo, na verdade, de alguma forma, abre mão de conviver com as pessoas. Então, eu até falo na palestra, assim, no finalzinho da palestra, eu falo, a gente vai ter que fazer isso. Nós vamos ter que, inevitabilmente, boa parte da nossa vida deixar de conviver com quem a gente ama, ou gastar o nosso joelho, o nosso tempo. Aí a provocação que eu deixo, e a gente já deve estar terminando, é a seguinte. Nós vamos fazer isso tudo pra fazer mais ou menos? Não. Não vamos, né? Não. Então, toda vez que eu saio de casa, eu saio pra fazer o meu melhor. Eu saio pra ser campeão. Eu saio pra ser o melhor do mundo. Eu saio pra fazer o máximo que eu posso. Aí vale a pena. Aí é uma forma de me enganar. Cara, vale a pena. Eu acho que, assim, uma coisa que você falou um pouco antes e que marcou aqui, eu venho pensando sobre isso, você falou sobre os mais jovens que têm um problema com as escolhas, uma angústia em escolher as coisas. Porque, na verdade, se você for olhar filosoficamente a questão da escolha, Nietzsche fala que o homem é prisioneiro da sua liberdade. E a partir do momento que você faz escolhas, você escolhe uma coisa e você está abrindo mão de um monte de outras coisas. Então, acho que vale muito como você encara essas coisas. Se você faz uma escolha e você foca naquela escolha e você esquece o que você abriu mão, porque se você for parar pra pensar o que não existiu, que você não escolheu, muitas vezes, se você for imaginar, você vai achar que é tudo maravilhoso. Aquilo que você não escolheu é melhor do que aquilo que você vive, que foi a sua escolha. Então, você vive, e pelo jeito que você fala, é isso. Não, eu escolhi isso aqui, é isso aqui, pronto, e o resto não interessa. O resto não importa porque não acontece, não aconteceu. E hoje a gente vê uma dificuldade realmente disso. As pessoas ficam, antes de escolher, elas já se arrependem da escolha que elas fizeram. E outra coisa que você falou, que olha só que interessante, né? Na verdade, se eu for fazer uma análise minha, cara, as minhas escolhas foram espetaculares pra mim. Só que aí, quando eu começo a pensar com a cabeça deles, eu fico achando que talvez eles estejam... Pô, meu pai não tava aqui, eu não fiz isso com meu pai. Mas, de repente, eles não tão nem achando. Eles tão achando o máximo que o pai deles tá lá e que conseguiu fazer o que ele conseguiu fazer. E certamente, Giovanni, nos momentos que você sempre esteve com seus filhos, você esteve presente, né? Então, você tava ali na intensidade com eles, enfim. Eu acho que é isso. A gente sempre... Eu acho que a gente tem que sair de casa pra fazer as nossas melhores versões todos os dias. Não dá pra você botar todo mundo debaixo da asa. Não dá. E acho que talvez nem seja justo com eles, de criá-los debaixo da minha asa, todos os dias. Não, vocês estão protegidos disso, protegidos daquilo. Eu vou viver todo mundo aqui dentro de casa, como foi na pandemia. Sim. Porque a gente tava 24 horas com todo mundo ali, mas, caramba, que vida... Nem todo mundo. Que mundo foi esse, né? Nem todo mundo, né? Eu tava lá. Ele tava lá. Então, olha só. Isso é... É isso. Eles também vão ter um dia que fica longe dos filhos deles, realizar os sonhos deles. E serem pessoas felizes, alegres. E isso... Vão passar pros filhos, pros netos. Olha, o caminho é esse, cara. Você tem que seguir teu destino. É isso. Giovanni, incrível. Assim, um prazer enorme conhecer um pouco mais de você. Tirar as minhas dúvidas. Acho que o Márcio também tirou algumas dúvidas dele. Todo mundo, né, Kiko? E todo mundo de ouvir, a gente te admira demais. Muito obrigada, de verdade, pelo que você fez pelo Brasil. Pelo que você faz por nós. E, assim, eu lembro muito você falando aí dos jogadores todos. Eu falei, gente, eu era uma jovencita. E era. E foi um grande prazer te assistir. Então, muito obrigada por estar aqui com a gente, por falar de saúde, por falar da importância, né, da saúde mental, do esporte com alto rendimento. Enfim, eu quero fechar, agradecer aqui o Marcos. Esse profissional incrível também, que sempre agrega os nossos conhecimentos. Eu agradecer ao Giovanni, né, dizer que, assim, é um orgulho muito grande. Hoje, aquele garoto lá de Manaus, lá do Amazonas, longe pra caramba, está hoje aqui, trabalhando na mesma empresa que o Giovanni, assim, a gente está sentando, conversando. E é isso que a Regina acabou falando pra ele, né? Foi um dos motivos que eu acabei vindo pro Sesc. Você não está falando pra 16 pessoas. Você está falando pra 16 mil, pra 160 mil, pra 1 milhão e 600 reais, 6 milhões de pessoas. Exatamente. Então, fazer o melhor possível. Com as intenções aqui. Exatamente. Pertade e amor, né? Só agradecer e dizer que realmente é um orgulho muito grande. Obrigado. No nosso dia a dia e a gente poder dizer que... A gente trabalha com o Giovanni, né? Vamos fazer o negócio de frente, então, aqui, ó. O grito de guerra aqui, ó. Bora. 1, 2, 3, Sesc. 1, 2, 3, Sesc. Eu me despeço de vocês. Eu agradeço muito a audiência. Assistam os nossos podcasts, os nossos episódios. Primeira temporada, segunda temporada. Nossas redes sociais também, arroba sesc rio. E eu deixo meu beijo e meu sorriso pra vocês. Tchau. Tchau. Tudo de bom.